Essas chamadinhas Acordei na textura do seu rosto, madrugada insônia e gratidão Sua ausência acompanha cada passo, queima a pele como um sol de ferrão Só de pude de fuga da verdade, me afastou e me fez sentir covarde De tudo que senti naquela tarde, minha vida sumindo a cada frase Escrevi pra dizer o que eu sentia, resisti pois o ódio que me guia Me avisou que você não se importaria, seu retorno só me destruiria Cada verso absurdo, uma lembrança, tento justificar nas circunstâncias Meio fraco, me sinto uma criança, seu cheiro me trata ou mais dança Não vou olhar pra trás, não vou me esconder, a vida é uma escolha, escolhe vencer Não vou olhar pra trás, não vou me esconder, a dia é de cair e a dia é de crescer Saindo da lomba, o seu cinto e o meu, as cartas da mesa revelam quem sou Sou o novo motivo pra viver e crer Acontece o dia, só despreche o meu, as cartas da mesa já não sei o que pra mim vale a pena Compreender a mal compartilhar, se esse tempo a presença me envenena Nessa cena me fez não sou olhar, nem palavras expressam o suicídio Sinto o céu e me perco em seu sorriso Na saudade eu pregunto um aviso, na sua pele um impulso pro abismo Coração em chamas, dilacerado, decepção corre do meu lado Na rua suja, desmonteado, madrugada fria Coração gelado, apago a luz, escurece o quarto Um renegado, perdendo espaço, pegando fogo nosso contato Aonde o sangue fortalece o pacto Não vou olhar pra trás, não vou me esconder, a vida é uma escolha, escolhe vencer Não vou olhar pra trás, não vou me esconder, a dia é de cair e a dia é de crescer Saindo da lana, o jogo virou Virou as cartas da mesa, revelou quem sou Todo motivo pra viver Aparece o dia só está aqui É o caminho difícil não retroceder Vai! Olhar pra frente, sem desampar O que é que o senhor faz? 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 Salve salve a todo oчесقتuro de capixaba